13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Nós estamos em plena efervescência dos debates do 13º Congresso do nosso partido. A sua participação é que é decisiva. Sem a sua opinião, sem as suas ideias, não há como ter um projeto coletivo do pensamento do partido. Por isso, participe ativamente. Nós estamos aí num grande desafio, que é construir reformas estruturantes no nosso país. Entre elas está a questão da cultura, onde é preciso adaptar a todo o país o Sistema Nacional de Cultura e aquele movimento que o PCdoB teve uma contribuição decisiva, que foi os pontos de cultura. Uma ideia, uma iniciativa e uma proposição feita pelo nosso partido que a gente precisa retomar com força. A deputada Jandira Feghali tem um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que já passou por várias comissões, que é o Cultura Viva, que tem exatamente essa perspectiva. De tornar o ponto de cultura uma política de Estado. Por isso, dê opinião sobre isso e tantas coisas mais que o nosso Congresso está participando. Conto com você nesse grande desafio. Um grande beijo. Firme na luta.